Vou convidar meu grande amigo Alonzoa, poeta do estado alagoano, pra gente cantar uma toada do seu tio, saudoso Martinsoa, toada dos anos 70. Ô, meu amigo Ramon Baianinho, pra mim é uma grande honra fazer parte da gravação desse seu novo CD de toada. Da fazenda Charco Fundo pra o serrote do Japão Reuniu-se a vaqueirama e fizeram reunião Todos os vaqueiros reunidos são irmão Olhe os critérios, conselhos de oiô Vaca tesoura solta do pé do morão Ela assombrou-se com o ronco do gibão Ela afirmou os quatro cascos no chão E disse agora se prepare que eu já vou Jorio correndo no cavalo, gato liso Vaca tesoura, hoje é o dia que eu lhe piso Era correndo, nós esperando o aviso Em meia hora, nem notícia de jorio Jorio correndo no cavalo, relancinho Dentro do mato ele se achou sozinho Passou a mão e derrubou lá no espinho Que do bagaço a poeira levantou Eu tenho pena da pobre vaca tesoura Vaca ligeira, mas é muito sofredora Seu nome agora vai parar na difusora Vai ser programada na boca dos versadores Vaca tesoura, volta de vaqueira é crua Vaca tesoura, seu retrato vai pra rua Vaca tesoura, agora fique na sua Que dessa vez o jorio lhe encamboou Pois no setenta eu também desapareci No setenta e oito novamente eu renasci Seu Aristido, agora eu vi Que esse jorio é um vaqueiro de valor Seu Aristido, agora eu vi Que esse jorio é um vaqueiro de valor